Olá, minha comadre e meu compadre, vocês estão bom? Como que vocês estão? Beleza? Firme e forte? Aí sim, hein? Vamos começar. Não vamos enrolar, não, que eu sei que vocês gostam que falem rápido, não é mesmo? O William Oliveira e o Patrício Colatino, né? Criações Colatino, tiveram lá uma conversa de comadres, né? De comadres, né? Bebibi, babobó, falando sobre criação de porco. Eu só quero ver até quando vai essa criação de porco, porque os dois é cheio de começar alguma coisa e parar. Principalmente o Sr. Ilha. Principalmente o Sr. Ilha. A Marta Adorno, né? A fazendeira, como sempre, arrasando na cozinha e fazendo o seu belo jardim. Gostei, estou gostando, viu? Ai, 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 ai. Gente, o Chico Museu, ele está dando uma força lá para o Zé Maria, né? Daquele episódio que aconteceu lá com a tia Miriam, né? Eu não sei o que aconteceu com a tia Miriam. Uma mulher madura, com filhos e tal, de certa idade. Vai fazer aventuras, minha filha? Aventuras? Olha, ninguém, eu penso assim, ninguém é obrigado a ficar com ninguém sem querer, sem gostar, né? Mas, está vendo que não vai dar certo mais de tocar para frente de viver junto? Então faz o seguinte, é bonitinho. Separa. Separa. Não trai, não. Fica traindo, não. Se você não gosta que te traia, por que você vai trair os outros? Né? Não faz isso não, tá? Outra coisa, gente. Tem algumas pessoas falando assim, sobre a mocinha do Sul, né? Que eu estou jogando praga nela, né? Que ela está doente, que ela está... Gente, eu sou sarcástico. Quem viu meus outros vídeos, vai assistir para vocês verem. Eu sou uma pessoa sarcástica. Eu faço humor em cima de resenhas. Eu não estou desejando o nome de ninguém, não. Quem tem que... Como se fala julgar alguém? É Deus, não é eu, não. Pelo amor de Deus. Longe de mim, tá bom? Saúde pra ela, se ela tiver o Dodó. Então, falando do Dodó, do Chico Museu, ele deu uma força com o Zé Maria, para o Zé Maria gravar, até o Zé Maria que está com dificuldade. Porque quem fazia... Gente, ele falou assim. Ai, quem fazia isso era aquela mulher. Era a mulher. Tua tia Miriam como a outra mulher. E o Chico Museu não falou nada. Não tocou no nome da tia Miriam, não falou nada. A situação ficou meio desagradável pra ela, viu? Bem desagradável mesmo. Ai, ai, que peninha. Fazia o quê, né? Eu gostava de ver os vídeos da tia Miriam. Ela, cara. Como que chama a outra? Janaína, né? Gostava. A Maria Sorridente lá. Gostava de vê-las, né? Ela falou, adoro. Até que, enfim, tá acordando pra vida. Ela tem que deixar o Edmilson, né? Subir e, né? Porque ela fica naquela mesmice. Tudo bem. Não é algo legal. Não é algo triste. Mas ela tem que deixar ele subir. Né? Pra luz. Ela não pode ficar... Quando alguém morre, ela não pode ficar falando. Da hora chorando. Tudo bem. Nos primeiros dias, ok. Mas direto e reto e nunca sai daquela... Sabe daquele luto eterno. Que isso? Acorda pra vida. Toca o sítio, né? Minha amiga. E agora, uma ironia do destino, né, gente? A Fran, a dona, tá lá com uma amiga dela. Adivinha como chama essa amiga? Marta. Ah, meu São João. Não é brinquedo, não. Manta coisinha, gente. Que esse dia, atrás, a Joelma Barros foi dar uvas pra tia Dó comer. Aí, a tia Dó começou assim, ó. Uma traga ura. Aí, a Joelma falou assim, come mais devagar. Aí, a tia Dó, né? Claro, todas as pessoas, quando ficam um pouco mais idosas, são como crianças. Tem algumas instituições como crianças, né? Quando a pessoa fica mais velha, você fala pra ela. Vai na rua, não conversa com estranho. Olha de um lado, olha do outro, pra atravessar a rua. A gente não fala isso pras crianças. Mesma coisa. Uma coisinha que a Joelma devia fazer é, realmente, ensinar a tia Dó a comer, né? A tia Dó come muito depressa. E outra coisa, ela fica enfiando o dedo no prato, né? Ensina ela a comer com uma faca, sem ponta, né? Explica os bons módulos. Já que quer filmar ela comendo, então ensina os bons módulos pra ela. Não é mesmo? Fica feio, fica chato. Isso, mas não é legal. Não é legal, sabe? Porque a gente já passou da hora de ensinar ela lá, né? A Vânia fez um bate e volta. Vânia Mendes, né? Lá pra Maceió, né? Engraçado, eles tudo ali moram em Pernambuco, né? Eles não vão pra Recife, eles vão tudo pra Maceió. Por que será, hein? Será que é mais longe ou é mais cara a cidade? Vai saber, né? A Vânia dos Salgados passou lá fazendo a plantação dela lá, né? Realmente ela roda aquele quintal inteiro, né? Isso, aquilo. Não mostra os cachorros. Não sei o que acontece, os cachorros nem latem. No ilha a gente tá sabendo por quê, né? A duquesa bate perna, voa pra lagoa. Não fica na casa do ilha, não. Agora, ela mostrou lá, né? Dona Gidásia, o pai do Belo, o pai dela. Uma coisa assim que eu acho estranha a Vânia fazer, que eu acho até uma falta de respeito, ela chama o pai do Belo de José. Ela não fala seu José, senhor José. Ela não trata assim como colocando a palavra senhor ou seu José. Senhor ainda não, é senhor mesmo. Sabe? Como respeito. Ah, ô José! Sei lá. Acho muito feio, tá? Curta o canal do Tiozinho e siga o canal do Tiozinho e vista os comerciais. Amanhã eu volto. Tchau.